Olá, amigos, somos o coletivo das borboletas. Você pode reconhecer nossas formas em miniatura como os adoráveis, leves e despreocupados polinizadores que voam na suave brisa do seu planeta, banqueteando-se com as flores e a sua beleza. Elas são apenas aspectos nossos, o povo das borboletas. Quando Gaia estava sendo formada em Terra, a maioria das espécies de nosso espaço de tempo se ofereceu para indexar o seu DNA aqui, de uma forma ou de outra, pois Gaia seria uma maravilha viva, uma biblioteca, para o cosmos mostrar a diversidade genética, a maior parte dos animais e os insetos, flores e plantas da Terra e deste quadrante espacial e, de certo modo, versões menores de si mesmas aqui em seu espaço de tempo neste momento. Nós, borboletas, exemplificamos a mudança, que é a analogia mais adequada para você, o coletivo humano, neste espaço de tempo, enquanto você voa entre dimensões, como a mãe disse recentemente, nós gostamos de voar, nós gostamos de navegar na brisa da mãe, na respiração do vento enquanto ele nos carrega junto, sentimos os códigos da luz do sol em nossos corpos, através de nossas asas, nós provamos os vários néctares e gostamos de conversar com as flores enquanto comungamos com a natureza, as fadas se aproximam de nós e nós gostamos muito disso, pois é uma alegria servir como polinizadores e sermos servidos e recebermos por sua vez, nós vemos isso como algo com o que você também pode se beneficiar e abrir para o coletivo humano, nós o vemos se preparando para receber essas energias que chegam com graça e facilidade dos mestres e isso não apenas encanta nossas contrapartes galácticas, mas também nós, o coletivo de borboletas, pois onde estariam as borboletas se não pudessem receber o calor do sol, a nutrição do suco da flor, ou o conforto da respiração da mãe, ofertas tremendas estão disponíveis para você, coletivo humano, sugerimos que você abra suas mãos, suas asas e absorva o presente que lhe está sendo apresentado, nós, borboletas, gostamos muito da nossa diversidade, somos de muitas cores, tamanhos, formas e, no entanto, somos todas um, esta também é outra grande lição para você neste momento de unidade, você toda a humanidade, vocês são todos os tamanhos, formas, cores, etnias, origens, religiões e ainda assim são todos um, esta é a sua maior força, juntos na unidade, isto é o que a escuridão mais teme, permita que a luz permeie suas asas e sem encontradas, coletivo humano, e absorva a vibração da energia da mãe de todas as coisas, do grande sol central, nós somos o coletivo de borboletas e o encorajamos a acolher essas mudanças internas, pois a lagarta deve perceber que é uma borboleta dentro de si, antes que o mundo possa ver sua transformação, o casulo, a estação de aprocessamento interno, foi concluído para muitos, se não a maioria, dos atuais trabalhadores da luz, despertos, é hora de abrir as suas asas e voar, e vamos cumprimentá-lo do outro lado, nós somos seus amigos, as borboletas, o coletivo das borboletas.